Vitamina C, pessoal, ela tem um platô. Por isso que a galera utiliza muitas vezes para fazer diurese. Porque tu toma em excesso, sai na urina. Qual que é a dose aqui que a gente vê que não vai excretar mais na urina? Pensando em dose oral, até 300mg por dia, tu não está perdendo a vitamina C, tu está mantendo o teu estoque. Depois disso, começa a sair um pouquinho mais na urina. Ah, Felipe, eu fiz uma dieta para o paciente, tem 600mg, tem problema? Não, não tem. Oi? É, vai fazer um xixi um pouquinho mais, né? Agora, vou suplementar a vitamina C para fazer diurese constantemente? Não estou falando em pique-week. Não, por quê? A vitamina C, ela também é degradada na forma de oxalato. Nós temos uma questão que é o quê? Cálculo por oxalato de cálcio. Então, tem alguns estudos, não é algo forte na literatura, mas que quem tem predisposição para ter esses cálculos, já teve o histórico, ela pode aumentar. A vitamina C nas doses de 1g para mais. Vitamina C previne gripe? Não. Trata gripe? Tem alguns estudos que mostram diminuição. É, tem alguns estudos que mostram diminuição do tempo que você está ali com sintomas. Mas são estudos pequenos, varia muito pouco. Então, não. Tem o quê? Exato, né? Tem a remissão natural da doença, que a gente chama. Cara, como é que eu me protejo contra a gripe? Vacina contra a gripe. Vitamina C aumenta a imunidade? O que é aumentar a imunidade? Alguém explica para mim? Alguém sabe o que é aumentar a imunidade? Aumentar o nível de células de defesa. Quais células? Monóstos, eosinófilos. Se eu tenho, então, um excesso de leucócitos, isso acontece, por exemplo, para alguns tipos de câncer. Ah, vou aumentar outras células de defesa. Anticorpos. Se eu tenho um excesso de anticorpos, hipo de Hashimoto, doença celíaca, Crohn, retocolite. Então, não está aumentando a imunidade. Mas celso-temimune vai usar principalmente glicose, lembra da aula passada, e glutamina. Mas essa glutamina é a endógena. É a que nosso corpo produz. Nosso corpo produz e recicla de 40, 30 gramas por dia. Não é aquela que o suplementou. Beleza? E ele usa glicose também. Quando que eu tenho deficiência na resposta em imune? É quando eu tenho um déficit energético e proteico. Isso sim. E o que é essa resposta imune? É a resposta frente à infecção, frente a parasitas, bactérias, fungos. Não adianta você falar, vou tomar vitamina C, porque eu tenho uma alta quantidade, isso aí vem dos estudos de vitamina C, dos glóbulos brancos. Tem vitamina C ali. Não significa maior proliferação, e mais proliferação não significa melhor resposta. Porque a gente tem o sistema imune inato e o adaptativo. Qual que é o pra gripe? Adaptativo. Se fosse inato, não precisaria tomar vacina. Beleza? A maioria das infecções, a maioria não, né? Infecção viral é adaptativo. Beleza? Cara, é um raciocínio que já é quebrado na plausibilidade. Beleza? Sabe quem divulgou isso de vitamina C? E sistema imune, gripe? Um cara chamado Linus Pauling. Conhece? Ganhou dois prêmios Nobel. Um da paz e um de física. E aí o que ele fez? Ele fez uma revisão sistemática falando que a vitamina C melhorava ali a resposta frente à gripe. Nessa revisão sistemática, ele excluiu todos os estudos que não apontavam resultados. E aí? Cadê a falada de autoridade agora? Ah, o prêmio Nobel ganhou. Foda-se. Olha o que ele fez. E isso perdura até hoje, né? Tá, tô gripado, vou na farmácia comprar uma vitamina C efervescente. Ah, eu tomei e me curei. Então, se tu não tomasse, tu ia morrer? Aí você tá me falando. Não tem, não existe isso. Até porque a taxa de letalidade é muito, muito baixa. Vai ser mais letal se evoluir pra uma pneumonia, no idoso, por exemplo. Tá bom? Esse é mais um estudo, ó. Também vitamina C e vitamina E. Doses cavalares. O efeito, não preciso repetir pra vocês. Esse aqui atrapalhou a fosforilação P38-MAPK. Sabe quem é esse cara? Via do Emitor, com C. Tá? Se tomara vitamina C efervescente por conta de absorção orais. Não, Bruno, ó. Deixa eu voltar. Ó a absorção oral. Você vê que, ó, tem um pico aqui e vai caindo. A excreção, ela vai aumentando. Tá? E é justamente essa excreção aumentando que vai aumentar a perda de vitamina C na urina e o risco pra oxalato de cálcio. Tá? Ou seja, não compensa. Ah, Felipe, mas faz na PIC-WIC e tal. Não vou falar de finalização aqui, né? É uma coisa bem debatível também, essa vitamina C na finalização. Mas é um período muito agudo, né? Então, o cara não vai ter um cálculo renal ali. Tá? Mas fazer isso constantemente, né? No teu caso, eu ia orientar mais um carb up. Primeira coisa, antes da prova, né? Fazer o Train Low Compete High, né? Que é você baixa carbo, depleta a glicogênio, depois faz o carb up, né? Treinando menos, uns três dias antes. E terminou a prova, entra com mais carbo e entra com mais frutas, meio suco de fruta, proteína mais alta também pra reparação e descanso. Tá? Vamos lá, tem mais uma em cima. Professor, vou deixar a pergunta agora pra não esquecer. A gente tem problemas com cãibra pós-treino, mas no in-booking. E, finalmente, esse calor de timo aumenta essas cãibras. Faz uma suplementação com o repositor hidroeletrolítico. Cãibra não necessariamente é falta de vitaminas, tá? Muitas vezes pode ser uma falta de adaptação ao treino ou excesso ali de diurese, tá? Tem que ver se nesse seu repositor hidroeletrolítico, né? Tu tá melhorando essa questão de eletrólitos. Beleza? Então, mas também o principal caos de cãibra, né? É falta de adaptação ao treino específico, tá? Não é bem ato com cãibra porque tá faltando potássio. Ah, come uma banana. Não. Não.